Hoje a gente vai estar jogando esse jogo aí, é, que eu não posso nem falar o nome. Foi enviado para uma pessoa que eu gosto muito, que é a pessoa para o game play, e hoje vai ter game play. Não tem muito o que esperar disso aqui, né, mas vamos fazer o tutorial. Olha, a sensibilidade já está fenomenal aqui, eu encosto um pouquinho no mouse e já gira tudo. Ok, a gente consegue bater? Oh, uau, uau, uou, épico, L, mas meu Deus, eu estou no teclado, oh meu Deus, como é que eu vou pular? Já temos um problema, enter. Ai meu Deus, ó, também enrola no meu outro botão aqui. Tá, eu acho que eu não vou conseguir pular. Ah, aqui tem, nossa, muito boa. E agora? Caramba, o combate é realmente fenomenal. Caralho, gemidão. Vou dar perna, vou dar perna, vem. Dá perna. Toma. Deixa eu fazer isso aqui. Nossa, e aqui? Nossa. Caraca, sem voando ainda. Maneiro. Vamos ver o que tem ali. Tem uma torre e uma escada. Ok. Tá bom. E a escada? Mas o que? Ah, eu quero fazer aquilo ali. O que é que eu li? É um cara muito musculoso. Eu não consigo entender o que é aquilo. Mas que diabo é isso? Ah, é o boss, hein? É o boss. Eu te ganho, rapaz. Nossa, muito bom. Que isso? Tá, tá na mão já. Tá, story. Olha o story. Tem uma story, jogo. Aqui. Tem umas árvores. Eu posso cortar essas árvores? Não. E aqui a gente tem o que? Alface. Oh, que susto. F pra interagir. Hum, ué. Mano, papo. Erectus. Bittetuffer. É... Nossa, não tem em português? Como é que eu vou traduzir vocês aqui? Ok. Saudações. É... Vamos subir aqui, ué. Quando você juntar um monte de bicho, eu tô ferrado. Acho que eu tanco um bicho por vez, alguma coisa assim. Oh, será que eu consigo? Tá. E a história, então, é... Por enquanto é que eu tô pelada e semi-pelada, né? Pelada não. E... Matando uma galera. Ok. 10 e 10 pra história já. E agora, eu continuo pra cá. O... Ali é o portal. Oh, esse tá, tá, né? A gente salva. F, né? Na verdade? Não. Ih, chegou o musculoso, hein? Eu confio em mim. Eu confio em mim. Olha, por enquanto... Até o momento... Nenhuma morte. O que já é... É a coisa que eu vi no canal, né? Com qualquer jogo. É aqui que tem aqui. Hum. Tá. Beleza. É só uma... Ordenor. Oh, oh, oh. Parece mais complicado, hein? Foi. Nossa, caiu duro, mano. Não, vou zerar isso aqui. Tânis. É uma aqui, né? Nossa, parkour em jogo que os botões não pegam direito, hein? Que coisa boa. Vamos lá. Dá pra subir por aqui? Nossa, olha o que que eu... Ai, meu Deus. Vontade de assistir aqui já. Eu vou ter que fazer tudo expulando. Os controles nem pulam quando eu clico. Ah, vai. Fé. Pronto. Easy, easy, easy. Vai. Tá reclamando, mas nem tentou, né? Vamos lá. Confiança é tudo. Ah. É sempre confiança é tudo, né? Tem que mirar aonde aqui. Ah, meu Deus. Ok. O que? Os barulhos... Essa... Essa trilha sonora que eu não sei se é no jogo ou se é aqui em casa. Tô tão confuso. Tá, vou tentar assim, então. Tá, tá, tá. Foi, 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 foi. Até agora. Que medo de errar. Tá. Não, 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 não. Ok. Ok. Vai, vai, vai. Eu tenho que conseguir agora. Não vou nem pular. Pronto. Ok. Oh. Ah, não. Interagir. Chega no inimigo. Susto. E aí? Lembra quando eu mencionei os trolls mais cedo durante o dia? Eu... Eu não sei. Tuca barriga. Não sei o que significa. Tome cuidado e dê a eles um gosto da sua espada. Saia antes. Eu vou ir com você assim que eu conseguir. Só que é uma mentira, porque esse cara não vem nunca, né? A gente sabe. O que é esse barulho? Ah, vamos tentar matar um troll, vai. Tá, não vou tomar dano, hein? Nossa, tá bom, dói, esse pai. E vamos continuar? Tem. Ó, tá de dashia. Descobri tudo. Pega essa espada aí. Queito combate, queito combate. Nice. Lá está ele. O monstro gigante vermelho com um porrete. No topo da montanha. É isso? Desce. Desce tu. Vem. Não vou brigar aí, não. Não sou burro. Tá, primeiro tu bate, tá? Primeiro tu, depois valeu. Segue o ritmo. Ih, não. Esse cara aí vai cuspir fogo. Não cuspiu nada. Eu ganho, eu ganho, eu ganho. Tá de boa, tá de boa. Jogo fácil. Jogo tá no easy. Tá onde? E agora? É dia sonora, é impecável, né gente? Que isso? A história é dia sonora por enquanto tão absurdamente. Oh. Já tô me arrependendo um pouquinho dessa de fazer o jogo até o final, hein? Tô mandando. Isso tá mandando maneiro. Caraca. Peraí, já teve... Aquele era o boss? Eu ia dizer, já teve algum boss, mas acho que aquele era o boss, né? Pô, mas esse aqui tá com uma carinha de boss, hein? E aí, meu parceiro? O que ele tá fazendo? Tu bugou? Oh, 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 calma. Oh, ok, ok. Esse é o boss, tá? Esse cara realmente não tá tomando muito dano, não. Relaxa. Relaxa, beleza, rapita? Relaxa. Uh, ali tem... Será que eu morro? Não. Ok, não. São... Aranhas? Ah, eu vou salvar, não quero nem saber o que é isso, hein? Uh, ali tem algo grande, não. Tem uma aranha de fogo ali. Ah, eu vou confiar no meu potencial, vem. Oh. Que medo. Meu Deus, tu não vai atacar? Tu não ataca? Morreu. Enquanto o jogo tá tranquilo, o jogo tá de boa. Bastante mapa, né? Bastante exploração. Bastante caminhada. Tô gostando da história do jogo também, né? Tipo, aquele cara tá sempre pra vir me buscar e me ajudar. Só que ele nunca chega, né? Tem uma parada aí meio filosófica aí de... Passa você mesmo, sei lá, não sei. Ah, o que que eu tô falando? Enfim. Morra. Ó. 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 História, ó. Templos, templos. Santuários. Ah, não sei, sei. Algo vai ser esclarecido. Tem um save. Vai ter algo importante. Estamos chegando no final do jogo, hein? Não acredito. Eu não consigo acreditar. Ai, meu Deus. Olha só. Pessoas com alas sem cabeças, hein? Um espelho, talvez. Só. Gráficos melhorados. Eu acho que agora é a hora, hein? Tu que é o boss? Meu Deus. Ele tem muita vida. Ô, meu Deus. Minas. Eu tenho que te ganhar. Eu tenho que te ganhar de primeira. Eu não posso te perder. Não, agora. Eu gostei dos efeitos sonoros também, né? Bem trabalhado e tal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem. Vem que eu vou te estourar, rapaz. Ô, droga. É, deu parry? Tá dando parry? Eu tô maluco. Não, não. Eu tô maluco mesmo. Não, que medo. Eu não posso morrer agora. Não, eu tô quase. Não. Não, eu tô tão perto. Pelo amor de Deus. Olha a minha vida. Eu vou confiar em mim. Eu vou confiar em mim. Eu vou confiar em mim. Vem, vem, vem. Eu vou confiar em mim. Vem, vem, vem. Cara, cara. Vamos. Vem pra cima. Você morreu. Você morreu. Oh, my God. Caramba, você tá chovendo, olha o vídeo. Obrigado pelo suporte, pela ajuda. Como você sabe, esse jogo está em Early Access e não sei o que. O game praticamente a gente conseguiu jogar jogo até o final. 10 de 10. Rob, jogo magnífico. Game of the Year. Não tenho dúvida sobre isso. E muito obrigado por você assistir até aqui. Não esqueça de se inscrever, deixar seu like, comentar o que você achou do vídeo. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.